E aí pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de gravações de vídeo e a gente vai te explicar como é que a gente faz as gravações aqui no OpenMaker. Então a primeira coisa a respeito da gravação de vídeo é a definição. Você escolher no seu celular a definição que você vai utilizar. Por padrão a gente utiliza sempre o Full HD em 1920x1080 pixels. Todas as gravações são feitas por meio da câmera e do microfone do celular. Caso você precise de um microfone que vai captar menos ruído, porque você está em um ambiente muito barulhento, então você pode utilizar também um microfone de lapela como esse, em que aqui você pode ligar no celular, esse pino P2 e o microfone de lapela vai ficar mais perto aqui da sua boca. E ele vai se concentrar mais em pegar o som perto da sua boca. Para fazer as gravações de vídeo aqui pelas lives, a gente pode utilizar um microfone dinâmico que também tem uma captação mais curta, mais ou menos nessa região é onde ele vai captar esse microfone dinâmico. Caso a gente queira uma definição melhor de som, então a gente vai utilizar um microfone condensador, ele que tem uma captação aberta. Então ele consegue pegar, na verdade, todo o ruído do ambiente. Para isso a gente pode ligar ele nessa posição. A gente vai precisar de um cabo XLR, esse que tem os três terminais. E esse microfone fica ligado nessa interface de som. Ela que vai receber o sinal do microfone condensador e enviar para o computador. E a gente pode ligar aqui pelo cabo USB no computador. E aí nesse caso, para as gravações que são feitas para as lives, a gente pode utilizar essa câmera do notebook ou essa câmera que tem uma resolução um pouco melhor, essa webcam que fica aqui para o fundo, que é o que normalmente a gente tem usado nas últimas lives. Só que a gente precisa ligar ela também pelo USB aqui. Um outro detalhe para fazer a gravação das lives é utilizar um mouse como esse, que você pode perceber que ele é silencioso. Então você não percebe barulho. Outra coisa com relação à gravação é sempre procurar fazer as lives com um cabo de rede. Aqui no Open Maker as gravações que a gente faz para as lives são sempre cabeadas. Aqui só para explicar para vocês como é que funciona essa interface de som. Você vê que ela tem 18 canais, sendo que esses quatro primeiros são os principais. Quando eu estiver utilizando o microfone condensador, eu preciso ligar ele com 48 volts, que é o que a gente chama de Phantom Power. E aí a gente pega o volume dele e eu procuro deixar aqui em torno dos 75%. Você vê que ele já está captando a minha voz. Você vê que ele está ficando verde. E com relação ao fone, para que o som não fique saindo pelas caixas e chegando até o microfone, eu não vou usar essa regulagem do monitor de som. Eu vou usar a regulagem do fone de ouvido. Porque eu garanto que o som que estiver saindo por aqui não vai retornar para o microfone. Essa interface de som serve para fazer a comunicação com o computador. De maneira que a gente consiga colocar mais canais para poder mixar, para poder juntar e enviar para o computador. Até porque pode ser que a gente precise desse sinal para fazer uma gravação. Uma gravação de música ou uma gravação que a gente precise ligar mais instrumentos musicais. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para fazer uma boa captação de imagem. Você percebe que aqui a gente não está utilizando nenhum tratamento de luz. Basicamente a gente tem uma luminária aqui em cima. Então primeiro eu vou ligar algumas luzes do meu fundo para te dar impressão de profundidade na hora de gravar o vídeo. Aqui em cima a gente tem uma luz de cabelo para você conseguir visualizar o contorno da pessoa que está sendo gravada. Só que o que acontece minha iluminação ainda não está muito bem equilibrada. Então eu vou ligar essa softbox que está aqui em cima. E é mais ou menos com essa iluminação que a gente costuma fazer as gravações de vídeo. Essa softbox que a gente colocou aqui você percebe que eu coloquei sobre ela um papel manteiga para ajudar a fazer a dispersão de luz. Isso porque se eu jogar a lâmpada diretamente para o meu rosto normalmente você vai perceber contornos de sombra muito dura que a gente chama. E aí fica aquele vídeo muito pesado. Então a gente coloca a softbox para dar uma suavizada. Quanto mais pontos de luz você tiver mais cortes de sombra você vai ter. Um problema que acontece é que às vezes o rosto fica suavizado demais. E aí ele fica muito artificial. Fica com muita luz. Então não é bom utilizar muita luz com softbox. Por isso que eu estou utilizando uma softbox pequena. Normalmente se usa uma luz principal. Se a softbox está desse lado a luz principal fica desse. Que é mais ou menos a configuração que a gente tem aqui no Open Maker. Aqui a luz principal e aqui uma softbox. Poderia trabalhar também com duas softbox. Nunca na verdade a iluminação ela poderia estar na frente da câmera porque senão a luz pode entrar pela câmera. Ou de maneira a que a luz fique refletindo na minha cara e batendo na câmera. Então a luz muito dura também ela vai causar muitos reflexos no rosto. Por isso que tem gente que usa maquiagem pó de arroz para dar uma quebrada no brilho. Eu basicamente eu só dou uma secada no rosto que hoje eu não fiz isso. Mas eu pego um papel higiênico e dou uma secada no rosto antes de gravar. E outro detalhe é que a gente utiliza para não precisar de uma pessoa para gravar esse tripé. Tripé bem simples em que eu já tenho no chão as marcações dele. então eu tenho a posição onde eu vou gravar para conseguir pegar exatamente o fundo que está aqui atrás de mim e a câmera vai ficar desse lado. Então eu encaixo o celular aqui de maneira que ela não vai ficar apertando nem em cima nem embaixo os botões do celular. E essa foi a oficina de gravação que a gente realizou aqui no Open Maker e se você curtiu esse vídeo não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Make it, make it, make it! Make it, make it!